A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo, meu Senhor Vida eterna Eu te amo, meu Senhor Rocha das eras Eu te amo, meu Senhor Vida eterna Eu te amo, meu Senhor Rocha das eras Assim como o externo Deus te escolheu Para interceder Por todos os seus Este é o tempo Da nossa herança A misericórdia Está em nós Dobre os seus joelhos Use a tua voz Para tocar O coração Do Assim como o externo Assim como o externo Deus te escolheu Para interceder Por todos os seus Este é o tempo Este é o tempo Da nossa herança A misericórdia A misericórdia Que está em nós Tome os teus joelhos Eleve a tua voz Para tocar Para tocar O coração Do Rei Basta tocar O coração Do Rei Do Rei O Do 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 Tchau, tchau.